Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e hoje eu trouxe um vídeo pra vocês sobre o título Dias Maus. Sim gente, estamos aí vivendo dias ruins, né? E eu tô gravando com a iluminação do dia aqui. Eu não liguei o Rig Light porque tá muito calor, peraí que eu vou mudar a posição da câmera. Se não for inscrito, se inscreva no canal clicando aqui embaixo no botãozinho que tá em vermelho inscrever-se e já clica no sininho do lado porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Bom, essa iluminação melhorou mais, né? Tava muito escuro lá onde eu tava. Tô resolvendo utilizar a iluminação do dia, visto que não é um vídeo de beleza, é um vídeo mais sobre como eu tô lidando aí nessa pandemia, como tá sendo aqui pra mim e o que eu tenho feito nessa quarentena pra melhorar, pra não a gente não ficar desesperado e tudo mais. Então, então é isso. Se vocês observarem, eu fiz uns dois vídeos, um foi falando da cura da minha filha e o outro foi falando uma revelação que o Senhor me deu e tá aí no canal, vou deixar aqui no card pra vocês verem, se vocês não viram, uma revelação poderosa do Senhor Jesus desses últimos dias aí que a gente tá vivendo. E nós entramos numa pandemia mundial, então todos os países do mundo estão aí sofrendo com essa pandemia do corona, né? Todo mundo tá sabendo e estamos em casa ou deveríamos estar em casa. É claro que nem todo mundo pode estar em casa, muita gente precisa trabalhar senão não tem alimento, eu sei disso, mas também tem pessoas que podem trabalhar de casa, que é o meu caso, e enfim. O que eu quero falar, se você pode ficar em casa, fique em casa, porque essa é a única forma da gente minimizar esse vírus. Tendo em vista que o Brasil, ele não tem uma boa saúde pública, todo mundo sabe aí que sempre pessoas morreram aí por falta de médicos, de equipamentos, então vamos nos prevenir ficando em casa. Dito isso, eu quero falar sobre dias maus, durante essa pandemia, todo mundo tá vivendo dias maus, né? Dificuldade econômica, preocupações, tristeza, angústia, choro, esse tipo de sentimento, porque você se sente incapaz diante de uma doença invisível, uma doença que se você pegar, você tem grandes chances de ir a óbito, e um vírus invisível que tem matado milhões de pessoas pelo mundo. Então, durante esse tempo, a gente se sente muito incapaz diante de uma doença que você não consegue nem ver com os olhos, né? Então, nesses momentos, nós temos que nos apegar com Deus. É o momento que Deus tirou, infelizmente, Deus teve que deixar acontecer, vir um vírus sobre o mundo, pra que as pessoas pudessem largar seus celulares, sair das redes sociais um pouco mais, buscar, orar de madrugada, orar, ler a Bíblia em casa, porque também não tá podendo ter culto nas igrejas, então, querendo ou não, somos praticamente obrigados, porque não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma coisa que a gente devia fazer três vezes ao dia, que é ler a Bíblia e orar, mas a modernidade trouxe tantas coisas pra nos afastar de Deus, e uma delas é a internet, né? Então, dá pra você usar a internet pro seu bem espiritual ou pro mal, você ficar dependente, ficar 24 horas por dia no celular. Então, o que acontece, gente? Durante essa pandemia, a gente se sente incapaz, né? E Deus permitiu isso, porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita, então, foi permissão de Deus, visto aí que o mundo, as pessoas, tem batido no peito, tem acreditado no seu dinheiro, se sente, tipo, se tem dinheiro, ah, eu posso tudo, entende? Eu não dependo de Deus. Então, assim, isso veio pra que nós possamos entender que não somos nada nem ninguém sem Deus, dependemos dele, tá? E tanto é que essa doença, ela não escolhe classe social, atinge tanto rico como pobre. Então, é pra você reconhecer que você depende de Deus, sim, você precisa orar, sim, em casa. Não é só ler a Bíblia na igreja, não, você tem que ler em casa, você tem que orar em casa, ler com sua família. E isso, gente, não acontecia mais, infelizmente, tinham famílias que nem se encontravam, passavam uma semana sem se ver. E isso acontecia com muitas famílias, então, isso veio, essa doença veio, pra que nós possamos dar o devido valor à família, aos nossos familiares, tá? E dar o devido valor a Deus também, não deixar de ser dependente de Deus, só porque já temos uma situação estável, econômica, né? Então, assim, precisamos de Deus. Então, quando você sentir esse sentimento de tristeza, de depressão, de angústia, porque durante esse tempo, a internet traz essa certa ansiedade. E nesse tempo, a gente, com essa pandemia, tem muitas notícias, muitos vídeos, só assunto ruim. Então, o que eu indico a você, que sofre com depressão, que sofre com ansiedade, gente, que você precisa, quando você se sentir triste, se sentir ansioso, pegar a Bíblia, vai ler. Dois livros que são excelentes, um é Provérbios, que é um livro que é só sobre conselhos da vida, sobre qualquer assunto, todos os assuntos em Provérbios, você encontra conselhos. Então, quando eu tô muito angustiada, eu aprendi isso com minha mãe, desde pequena, eu gosto de abrir a Bíblia, e aí, onde o dedo marca ali, eu leio o versículo de um lado e do outro. Se não entendeu nada, aí eu vou e leio todo o capítulo de um lado, todo o capítulo de outro. Então, eu sempre fazia isso, eu deixo essa dica pra vocês. Hoje em dia, eu já não faço isso, por quê? Porque a minha rotina mudou. Essa quarentena chegou, eu mudei tudo. Eu coloquei Deus em primeiro lugar. Então, o que eu faço? De manhã, eu acordo, já leio a Bíblia, eu tô lendo a Bíblia toda, então eu vou, leio quatro capítulos por dia. Então, eu tenho feito isso, sabe? Então, com isso, por incrível que pareça, eu não tô na angústia, não tô sentindo angústia, nem depressão, nem tristeza. Gente, pra mim, é como se não tivesse acontecendo nada no mundo. Assim, não quer dizer que eu não tô nem aí. O que eu quero dizer é que eu me sinto totalmente confiante em Deus, porque eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, quando você faz isso, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, automaticamente, você sente uma paz interior, uma certeza, uma tranquilidade que o Espírito Santo te dá, sabe? Então, procure fazer isso, procure ler a Bíblia logo que acordar e fazer uma oração depois. Porque aí, na sua oração, se você não sabe orar direito, você pode já falar assim, meu Deus, eu entrego a Ti todas as minhas preocupações, as minhas angústias, os meus problemas, as minhas tristezas. Retira esse peso do meu coração, me dá da Tua paz, me dá do Teu Espírito Santo. E aí, você vai orando, falando com Deus. Então, isso é só um exemplo de como você pode orar pra você se sentir menos angustiado. Eu entendo que tem muitas famílias que não ficavam em casa nem duas horas no dia, só chegavam pra dormir em casa à noite, pela rotina corrida. Eu sou o contrário. Eu e o meu marido, a gente trabalha de casa, de dentro de casa. Então, a convivência de 24 horas com ele, eu tenho, tá? Então, isso pra mim não foi problema. Sei que tem casais que estão se separando porque não estão conseguindo lidar com a convivência diária. Porque eles não tinham essa convivência. Um ia pro serviço, o outro ia pro outro, só se encontrava à noite pra jantar e dormir. Então, muitas pessoas estão começando a viver a vida de casado agora. E, gente, isso traz um peso, traz uma dificuldade, traz uma mudança de rotina, até você acostumar a lidar com seu marido 24 horas, sabe? Então, assim, procure alento em Deus, procure tranquilidade em Deus. Ore quando você estiver triste, leia a Bíblia. Então, assim, pra mim não mudou nada, em nada. A única coisa que mudou foi que eu passei a buscar mais a Deus, passei a orar mais, passei a me dedicar mais a Deus. E isso é só o que Deus pede de você e de mim. Nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, nesse momento de crise mundial, tanto econômica como política, esse momento Deus quer que você fique em casa, ore e leia a Bíblia. Então, vamos fazer isso, sabe? Precisamos disso. Vocês ouviram o barulho? É a moto do meu marido. Então, gente, é isso. Eu queria trazer essa palavra pra vocês e que Deus guarde vocês. Eu vou fazer uma oração rápida e ore comigo. Senhor meu Deus Eterno Pai, nessa hora, Pai, eu coloco a vida de cada pessoa que está aqui nesse canal, assistindo esse vídeo, na Tua presença. Deus, eu repreendo toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão. Pai, lança por terra todas as dúvidas, traz a paz no coração dessas pessoas, traz a tranquilidade do Teu Espírito Santo, enche elas da Tua presença, coloca no coração delas o desejo de Te buscar, de orar ao Senhor, de ler a Bíblia, de lançar em Ti todos os Seus problemas e aflições. Eu Te agradeço pelo Senhor ter me levantado nesse momento de crise. Eu peço que o Senhor abençoe e visite todos os meus inscritos aqui do canal, nessa hora. Traga a paz, o refrigério, a tranquilidade. Que todo aquele que se esconde debaixo das Tuas asas tem. Então, que essas pessoas possam se sentir mais tranquilos, menos preocupados. Em nome de Jesus, Pai, eu também te apresento a vida dessa pessoa que quer reconciliar contigo, que está orando nesse momento, pensando, ah, agora eu queria muito voltar para a igreja, me reconciliar. Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Sabemos que não podemos estar em nenhuma igreja, prédio no momento, mas somos a Tua igreja. O Senhor habita em nós, a igreja não é só o prédio que a gente vai, a igreja somos nós. Então, nesse momento, traz a Tua paz, traz a Tua cura, a Tua salvação na vida dessa pessoa. Escreve o nome dela no livro da vida, ajuda ela a percorrer essa caminhada. Desperta a Tua igreja, porque estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. Levanta uma igreja para aclamar a Ti diariamente. Senhor, recebe essa humilde oração nessa hora. Guarda-nos debaixo das Tuas asas. Visita, nesse momento, o nosso presidente, a sua comitiva, a sua família. Guarda e livra, em nome de Jesus, de todo espírito de morte, de toda doença. Dá sabedoria para Ele saber lidar nesses momentos difíceis, para Ele saber tomar as decisões certas. Também traz e levanta pessoas para ajudar Ele nesse momento difícil. Traz uma consciência, Pai, em todos os governadores do Brasil que têm ido de frente com Ele, não têm aceitado a autoridade dEle. Desde sempre, a Tua Palavra nos mostra que nós temos que aceitar e reconhecer autoridades da Terra. Então, que essas pessoas possam respeitá-Lo e trazer em seu coração aquilo que o Senhor sempre quis, que é a obediência nas leis do homem, nas leis de Deus, nos guarda e nos livra de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sentir de Deus de compartilhar essa palavra com alguém, compartilhe. Que Deus possa te guardar, te livrar de todo mal. Tá bom? Fica com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.